Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei uma resolução para uma questão sobre logaritmos da EA. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Se o logaritmo de 2 na base 10 é igual a 0,3 e o logaritmo de 3 na base 10 é 0,5, então, o valor de... Aí você tem essa linda expressão. No numerador, a gente tem o logaritmo de 0,0072 na base 10 e no denominador, o logaritmo de 5 na base 10. A gente quer saber o valor dessa expressão. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. A gente já sabe que o logaritmo de 2 na base 10 é 0,3 e a gente também sabe que o logaritmo de 3 na base 10 é 0,5. Na verdade, esses valores são aproximações que nessa questão ele está utilizando como se fossem valores exatos, ok? Como bem aqui aparece o logaritmo de 5 na base 10, eu vou calcular esse logaritmo primeiro separadamente. Veja como é que eu vou fazer. O logaritmo de 5 na base 10. Sabendo o logaritmo de 2, a gente calcula. Sabe por quê? Porque eu vou te dizer. 5 é a mesma coisa que 10 dividido por 2. Exatamente. 10 dividido por 2 é 5. E quando a gente tem uma divisão assim no logaritmando, a gente pode separar e escrever o logaritmo desse numerador, que no caso é 10, menos o logaritmo desse denominador, que no caso é 2. Então, o logaritmo de 10 na base 10, a gente já sabe que é 1. E o logaritmo de 2 na base 10, ele deu como 0,3. Então, temos aqui 1 menos 0,3, que é 0,7. Conclusão. Se o logaritmo de 2 na base 10, a gente assumir como 0,3, então o logaritmo de 5 na base 10 vai ser 0,7. É isso que eu vou anotar agora. Vou apagar aqui uma parte dos cálculos. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente, ok? Então, pronto. Esse denominador aqui vale 0,7. Agora, a gente vai trabalhar com o numerador. No numerador, a gente tem o logaritmo de quanto? 0,0072. Isso na base 10, né? Eu vou transformar esse número decimal para a forma de fração decimal, para poder utilizar melhor as propriedades dos logaritmos. Veja só. No numerador, a gente coloca o número natural que a gente tem, excluindo aqui a vírgula. Fica 0,0072, que eu posso escrever apenas como 72. No denominador, eu coloco 1, seguido por tantos zeros quanto sejam os algarismos aqui depois da vírgula. No caso, 1, 2, 3, 4. Então, vai ser 10, 1001, seguido por 4 zerinhos. Agora, a gente já sabe que quando o logaritmo é assim uma fração, a gente pode separar isso aqui e escrever como o logaritmo do numerador, que no caso é 72, menos o logaritmo do denominador, que no caso é 10.000. 10.000 é a mesma coisa que 10 elevado a 4. Sendo assim, onde eu tenho 10.000 aqui, é o mesmo que eu ter 10 elevado a 4. Onde eu tenho 72, você sabe que é o mesmo que 8 vezes 9, né? E eu escrevi o 72 assim para eu poder separar. Existe uma propriedade dos logaritmos que diz que quando o logaritmo é um produto de fatores, eu posso separar o logaritmo do primeiro fator mais o logaritmo do segundo fator. Então, isso fica o logaritmo de 8 mais o logaritmo de 9 menos o logaritmo de 10 elevado a 4 na base 10, que vale 4. Então, ficamos aqui com menos 4. Bem aqui, onde a gente tem o logaritmo de 8. Bom, 8 é o mesmo que 2 elevado a 3. E logo em seguida, eu tenho mais ainda o logaritmo de 9. 9 é o mesmo que 3 elevado a 2. O menos 4 eu vou apenas repetir. Agora, veja só. Esse 3 que está aqui no expoente, ele cai aqui para trás multiplicando. Eu fico com 3 vezes o logaritmo de 2. Mais ainda. Esse 2 que está aqui no expoente, ele cai aqui para trás multiplicando. Eu fico ainda com 2 vezes o logaritmo de 3. E ainda temos menos 4 bem ali. Beleza? Ótimo. Só que o logaritmo de 2, ele deu, né? O logaritmo de 2 a gente vai usar como sendo 0,3. É isso que eu vou colocar bem aqui. E o logaritmo de 3, ele também deu. É para a gente usar 0,5. Aqui está. E vamos em frente. 3 vezes 0,3 é 0,9. Mais ainda. 2 vezes 0,5 é 1. E menos ainda 4 aqui. Ótimo. 0,9 mais 1 é 1,9. E 1,9 menos 4 vale ali menos 2,1. Beleza? Muito bem. Resumindo. Esse denominador, pelo que a gente viu, vale 0,7. E esse numerador, pelos cálculos que a gente fez, vale menos 2,1. Então, essa expressão é o mesmo que essa fraçãozinha aqui. No numerador, a gente tem menos 2,1. Aqui está. E no denominador, a gente tem 0,7. Na divisão de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. E 2,1 dividido por 0,7 dá 3. Então, nosso resultado é menos 3. E o item correto é o item A de avião. A gente está na hora de dizer que esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário. Pode deixar uma carinha sorrindo aí. Se você quiser ter aulas particulares de matemática comigo, professor Demócolis Rocha em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. No momento, a gente está com a agenda lotada, mas se você quiser deixar aí os seus dados para a lista de espera, a gente pode marcar aí, quem sabe, no futuro. Mande mensagem, não ligue não. Melhor mandar mensagem, tá? A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho